E a Minifive muda, doutor? Por exemplo, a questão da quantidade de óvulos, né? Porque o folículo não é necessariamente um óvulo. Na minha cabeça, mais que eu tenho estudado, era um pra um, né? A Minifive muda essa proporção, sei lá, ela melhora a quantidade de óvulos nos folículos ou não? Olha, o que que acontece? Na Five, quando você tem uma reservoareana alta, como você, você vai ter um monte de folículo e vai ter um monte dos pequenininhos. Na Minifive, a gente, o nível hormonal que você atinge é um nível hormonal que tem um segundo hormônio que lhe ajuda muito para os folículos menores também. E por isso que, às vezes, algumas mulheres que têm uma reservoareana moderada, por exemplo, doutor, eu fiz uma Five, tive nove óvulos, nós fazemos uma Minifive, com nível um pouquinho maior, né? Até a gente chama, às vezes, Minifive pláspra, pra que ela entenda que estou usando mais, que não vai ser tão pouquinho o medicamento. Indica pra que elas entenda, mas é o mesmo conceito, só que eu vou atingir um pouquinho mais. Essa paciente, muitas vezes, tem 12, 13 óvulos e na Five tradicional, teve nove. Por quê? Porque o hormônio natural, ele tem o efeito benéfico, né? Entendi. Assim como quando na Five tradicional usam duas injeções por dia, não uma que é pra que não rouba, senão, não foi no teu caso, que você é nova, não deve ser utilizado, mas muitas mulheres que possam estar ouvindo hoje, elas vão saber que usam, às vezes, um FSH e um outro, como Menopuro, Luveri, se chama, o Pergoveri, que é uma mistura. Da onde que vem esse segundo hormônio? É aquele que você tem naturalmente. Naturalmente, você tem dois hormônios. Não é só o folículo estimulante, tem o outro. E os comprimidos da Minifive, eles aumentam ambos. Então, muitas vezes, o resultado em óvulos maduros termina sendo um pouquinho melhor. Mas, se eu tenho um monte de folículos, tenho 15 ou 25 folículos, eu também terei aqueles folículos pequenos que também não vai sair óvulo. Entendi. Então, ela pode ter benefício em mulheres que tiveram, por exemplo, uma captação muito baixa. Será que, no teu caso, você precisava daquele segundo hormônio também? Talvez sim, né? Talvez sim. Talvez poderia ter tido alguns a mais. Mas, em geral, a maneira é maneira de estimular. Sim, tem um pouquinho mais de hormônios mais naturais. Algumas mulheres terão benefício. É por isso que ela é muito escolhida como a segunda tentativa. Porque, se a gente teve uma recuperação muito baixa, acompanhando uma paciente, fez uma FIV, né? Ela tentou fazer uma FIV, tem uma reserva variana de 02. Ela me ligou, fez consulta, planejamos o protocolo, tudo só que eles têm Terezina, né? E o que aconteceu? Fez uma tentativa, por causa da pandemia, falou, doutor, estamos com muito medo de viajar, vamos fazer aqui. Beleza. Começaram a fazer, foram para fazer a captação, terminou com uma ovulação antes do termo. O que acontece com a mulher que tem uma baixa reserva variana? Muitas vezes, essa mulher vai ter um ciclo, os hormônios naturais estão muito altos. Então, quando você acha que ela vai ter um ciclo perfeitinho de 13, 14 dias, isso não acontece. Aí a gente tem que cuidar um pouco de antes, né? Mas, bom, ela fez, me ligou depois, falou, doutor, acabei de fazer, a gente não foi para São Paulo, fizemos aqui, mas eu queria consultar com o senhor porque não deu certo. Ok, perfeito, consultamos, vi, expliquei, contei, realmente a gente percebeu que a equipe acreditava que ele estava num momento do ciclo e hormonalmente ele estava em outro. e é aí onde entenderam os níveis hormonais que ajudam para esses pacientes. Passou a consulta, foi para a médica, ela me fez uma consulta, uma segunda opinião. Foi para a médica, foi avaliar, ele estava com um folículo. Falou, doutor, estou com um folículo, a médica me ofereceu fazer XYZ, continuar a Duestim, fizeram a Duestim, chegaram lá, fizeram captação, teve um óvulo, não foi errado, né? Teve um óvulo, esse óvulo não fertilizou. Falou, doutor, aí me chamamos de novo, doutor, bom, vamos fazer o possível para fazer essa captação com você, vamos fazer acompanhamento, estamos vendo de que duas captações e não tivemos, tivemos um óvulo e não evoluíram, avaliamos novamente com níveis hormonais e continuamos como se fosse que ela estava começando o ciclo novo, depois das duas captações. Começamos a avaliar níveis hormonais bem alterados, falei, olha, não vamos começar ainda, mas não é, não vamos começar e esperamos um mês, não, vamos reavaliar em cinco dias, vamos reavaliar cinco dias depois, fizemos duas, três avaliações, estava meio confuso os níveis hormonais, mas esperamos, começamos a estimulação mais ou menos no sétimo, oitavo dia. A estimulação, então, foi decidida, por quê? Pelos níveis hormonais que ela tinha, estávamos vendo atividade folicular, os níveis hormonais, estou falando um caso bem complexo. Bom, continuamos estimulando, fez a captação, conseguimos dois óvulos, ela tinha uns três, dois folículos maiores e dois menores, igual do que você diz, não é que o período vai sair, conseguimos dois óvulos, fertilizaram os dois, desses dois, que foi para a biópsia. Então, o que que aconteceu? Entender o que que estava acontecendo nos níveis hormonais dela, fez uma diferença muito grande. Ela tinha recebido duas estimulações tradicionais que não conseguiram se adaptar ao ciclo hormonal dela, porque são casos extremos, né? Uma paciente com hormonais e mulher eram muito baixos, mas, bom, essa individualização mais detalhada é o que sim faz diferença para a gente conseguir em casos como este. Uma paciente que passou de duas FIVs, zero embrião para uma mini FIV, supostamente. super sucesso, né? E os cistos congelados, você sabe que de ter os 15 óvulos, não sei quantos embriões tem. Tive 15 óvulos, 12 maduros, 11 fertilizaram e 10 chegaram no D5. Muito bom!